Ah, Ian, já criei meu produto online, meu primeiro produto, fiz a minha primeira venda. Pô, tá lindo, agora eu acredito, agora eu posso, agora eu sou mais, agora sou eu. Mas, como é que eu faço pra consolidar isso e escalar agora, cara? Porque senão eu não vou conseguir largar o meu trabalho atual, a grana que tá, o salário tá caindo todo dia ali, final do mês, sei lá o quê. Como é que eu faço? Então, consolidação escala é um novo ciclo importantíssimo pra solidificar a sua passagem, a sua transição, tá? E muitas vezes você só vai conseguir consolidar e escalar quando você der um salto de fé. Ou seja, você se preparar pra largar o que você tá fazendo hoje e se dedicar 100%, porque a consolidação e a escala vai exigir, durante um bom tempo, 100%, 150%, o que for, você vai ter que dar o gás. E aí, dependendo do nível de investimento de energia, do nível de investimento de tempo e de grana que você faça, né, são os três elementos aí pra te ajudar com a escala, você vai conseguir escalar mais rápido ou não, tá? Então, vai depender de quanto que você tá afim de botar, né, de input, vai ser diretamente proporcional ao output que você tira, né? E aí, usando boas estratégias, usando bons recursos, pessoas, caminhos, grupos, comunidades, isso tudo vai acelerar a sua escala, a sua consolidação, tá? Mas, em algum momento, você vai ter que dar o salto de fé. Por quê? Porque tem muita coisa pra fazer. Nessa fase, né, vamos dizer, vamos olhar a linha do tempo, né? Eu vejo uma transformação pra você sair da CLT, sair da prisão do trabalho que você tá hoje, ensapatada, seja até já empreendendo num negócio que não tá dando tração, ou você tá desempregado. Pra sair dessa fase, você precisa se preparar. A preparação envolve um redesenho de hábitos, de mentalidade, minimizar um monte de crença, criar o contexto ideal, seja com mais energia pra se dedicar ao seu projeto, seja mais tempo na agenda pra você conseguir tocar em paralelo, seja clareza de onde você tá e pra onde você quer ir, organização financeira, então tem toda uma parte de preparação importante. Depois disso, vem a estratégia, que é a fase de planejamento, que você vai dar clareza de norte pro que você vai fazer, você vai pensar em produto, em mercado, em posicionamento, em estratégia de vendas, em plano de ação, e caralho a quatro, que te leva pra execução, que é onde você começa a botar isso tudo em prática e ter os primeiros resultados, que é da onde a gente começou a conversa. Só que a quarta fase é a fase de você começar a consolidar e trazer mais previsibilidade pros seus resultados e você começar a atingir uma escala maior pra que você consiga viver unicamente dessa nova frente, que é o projeto que você desenvolveu, tá? E esse ciclo, ele pode durar três, seis, nove, doze meses ou mais, dependendo dos inputs, né? Como eu falei que você bota aí nessa transformação. Tem gente que consegue muito rápido, que é um nível de energia e comprometimento de... Tem gente que não tem plano B, né? Não tem pra onde ir. Então, é aquilo ou aquilo. Então, o nível de energia que vai botar é muito maior, mas o nível de estresse e risco talvez seja muito maior também. Tem pessoas que vão ter mais planejamentos ou planos e aí conseguem tocar de uma maneira mais light. Não tem certo ou errado. Você vai escolher a sua em função do autoconhecimento, saber o quão confortável você fica ou não, com a exposição ao risco, com desconforto. E também do que você tenha a sua disposição, né? Porque tem gente que vai ter economia que tá fazendo aí há cinco anos e vai poder ficar dezoito meses sem nem pensar em ganhar um real, nem precisar dessa... Dar arma na cabeça ali, né? Pra ter que pagar a comida pros filhos e vai ter gente que não vai ter nada. Então, vai depender. Mas independente disso, na fase de consolidação à escala, você vai precisar alavancar três elementos aí de um negócio. Porque da primeira venda pra escala, você vai transformar a primeira e as primeiras vendas num negócio. E isso daí tem uma mudança brusca, né? Porque vender é fácil. Criar um negócio que é o desafiador. E aí, pra um negócio se sustentar, pra se consolidar, você precisa pensar em produto, em audiência e conversão. Tá? Quem fala muito dessas três letrinhas é o nosso amigo Torriani, né? Vamos lá, vamos por ordem. Produto, você já fez porque você já conseguiu uma primeira venda. Então, é o desafio de sempre estar melhorando o produto. E a melhora do produto vem a partir de feedback com o cliente, pesquisa, conversas, ligações, análises, focus group, né? Que você chama a galera e troca ideia com eles. E você vai entendendo todos os elementos que você pode fazer pra maximizar resultado e minimizar fricção, né? Atrito, dificuldade, desafio. Então, você vai trabalhando isso em um trabalho contínuo. Não tem fim, tá? Você só tem que manter uma lógica de contato e proximidade com seus clientes pra ouvi-los e melhorar continuamente. A pegada aí, né? Da linha startup e startup enxuto, né? Todos esses conceitos aí de customer development e tal, você tem que botar em prática. Segundo ponto é a audiência, né? Que você consegue aumentar de duas formas, organicamente ou de forma paga. E eu conheço pouquíssimos projetos que conseguiram escala sem ir pra parte paga. Então, na minha opinião, você se buscar escala, você precisa ter recursos necessários aí. Então, expertise, pessoas que saibam fazer, estratégia e investimento de grana pra trabalhar o seu tráfego pago. Que aí você vai conseguir segmentar públicos que você já conseguiu validar, que se interessam pela transformação que você tá propondo. E a partir dessa segmentação, você escalando, otimizando continuamente com novos criativos, com novas audiências, novos segmentos. E você hoje tem milhões de opções entre Facebook, YouTube, Google, mídia programática, o que for aí, pra você ir criando essas segmentações mais otimizadas e com mais impacto, né? Mais venda, mais conversão, mais performance. O que nos leva pro terceiro ponto, que é a conversão. Que é você criar uma mentalidade de funil, onde você sabe que, impactando tantas pessoas lá no topo do funil, na boca aberta, você vai criando filtros de conversão até as pessoas que vão comprar os seus produtos. E aí, na parte de produto, voltando um pouquinho, você começa a criar uma visão de escada de produto, ou portfólio de produto, ou órbita de produto. Onde você vai ter produtos estrela, né? Que são aqueles produtos que trazem caixa da empresa, que sustentam, e você vai começando a utilizar produtos de front-end, ou de ticket de entrada menor, né? Mais acessíveis, pra te trazer mais pessoas pra sua tribo, ou pra seu universo. E pessoas que vão pagar produtinhos de 20 a 100 reais. Podem ser e-books, podem ser cursos pontuais, podem ser aulões, workshops, masterclasses, coisas assim. Levando pra um produto de back-end, que a gente chama intermediário, que geralmente é um produto estrela, é um produto principal, talvez, da sua escada, do seu portfólio. E depois, produtos de high-end, que aí tem... Esse no meio pode ficar entre mil a três mil reais, e depois, produtos mais... de custo e valor agregado maior, que podem ser mais personalizados, que tenham mais acesso a você. São produtos que podem chegar a infinito, né? Aí, de três a trinta mil, ou cinquenta mil, que for, dependendo da sua autoridade, da sua transformação. Então, no produto, você tem que começar a desenhar essa escala, mas não tudo de uma vez. Você vai validando um de cada vez, pra que você tenha sustentabilidade, e não morra, e não perca foco. Porque você precisa ir consolidando bem esses seus produtos. E na conversão, você vai otimizando esse funil. Você vai entendendo que aquele produto de entrada vai contribuir pro seu produto do meio, que também vai contribuir pro seu produto de high ticket, né? De alto valor. E isso tudo você vai trazendo mais previsibilidade das conversões, ao ponto de você saber que investindo X reais lá na boca, vai sair X reais lá embaixo. E isso vai te dar uma visão de retorno sobre investimento. Ou retorno sobre a mídia investida. É o ROAS. E esses retornos, você vai trazendo uma visão de negócio. Porque aí você passa a investir no negócio, sabendo que se tudo seguir, né? As conversões que você construiu, vai sair tanto. E aí você começa a ter um negócio. Então isso daí não é tão simples assim. Você vai construindo. Mas é um caminho legal pra você começar a identificar as áreas que você vai precisar trabalhar, as pessoas, os conhecimentos que você vai precisar trazer. Seja você estudando e masterizando, seja você contratando equipe, sócios, parceiros. Mas você vai precisar construir essa visão de sistema ao redor aí do seu negócio, da sua vida, pra que você consiga, assim, montar bases sólidas, consolidar, pra depois escalar. Beleza? O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, uma vez. Que são os nomis, galera. Que é uma forma diferente que a guruzada tá fazendo aí. Que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeira só pra ter resultado na internet. E a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que tá aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de pra onde você deve ir, clica aqui embaixo pra participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí, o quê? Umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês. Ou seja, 10, 20, 30 conto aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí pra participar dos nomis. Opa! Muito bom!